Música Visando garantir a segurança para as delegações e para o público durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, os Ministérios da Defesa e da Justiça e a Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, estão realizando o EPAT, Estágio para a Percepção de Ameaças Terroristas. O estágio tem como objetivo alertar forças de segurança e representantes da sociedade sobre a necessidade de estarem atentas a possíveis ameaças terroristas. Além do Rio de Janeiro, as cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Manaus e Brasília também receberão o curso por sediarem as partidas de futebol dos Jogos Olímpicos. Nós queremos trabalhar essas pessoas que vão lidar com grandes públicos, com os meios de transporte, com a rede hoteleira, que vão trabalhar com as delegações, então as que estão mais próximas dos eventos olímpicos. As pessoas que perceberem algo diferenciado, que possa representar uma ameaça no seu entendimento, e de escapar as forças de segurança, CCR, Centro Integrado de Comando e Controle Regional, o 190 baterá nesse Centro Integrado e de imediato as forças de segurança especializadas na atividade de contra-terror serão acionadas para fazer frente a essa ameaça e esclarecer esse evento. Esta primeira visão é muito importante e agora a gente vai poder divulgar dentro do corpo de bombeiros para que a gente possa ajudar todos os órgãos de segurança pública. O metrô e ônibus, locais onde concentram bastante pessoas, acaba sendo alvo. Isso já é uma estatística no mundo. Os órgãos de defesa, inteligência e segurança pública têm feito um esforço integrado para garantir que os Jogos Olímpicos sejam realizados de forma segura e tranquila. Felizmente o nosso país não é um país onde se preocupe com uma lata de lixo, por exemplo, como é em Israel. A gente se preocupa com a nossa carteira e as senhoras em colocar a bolsa na frente do corpo. Então todos nós precisamos trabalhar conjuntamente. A gente se preocupa com a nossa carteira e os céus. Obrigado.